Se te pedissem para fazer um comentário sobre as ações da Galpo Energia, o que tu dirias? Seja bem-vindo ao Dinâmica do Mercado, eu sou o Gil e hoje quero partilhar contigo a minha perspetiva em relação ao comportamento das ações Galpo Energia. Existem muitos fatores que podem condicionar o comportamento da Galpo Energia. Muitos poderão já estar a pensar na matéria-prima principal da Galpo Energia, que é o petróleo, é uma petrolífera. Então, se analisarmos os gráficos do petróleo brand futuros, analisamos que desde abril, desde que ele realizou este mínimo na área dos 15 a 7, acaba por evoluir, lateralizar e aqui uma correção menor, uma amplitude na hora dos 15% e está a recuperar. Mas se analisarmos outras empresas do setor petrolífero, como a Royal Dutch Shell, cotada em Amsterdão, verificamos que há uma forte recuperação, período mais lateral e também está a cair a caminho do seu mínimo realizado aqui em Março, que está a 10. euros e 24 cêntimos por ação. Mas se analisarmos outra empresa forte do setor, como a Total SA, verificamos que esta tem estado um bocadinho mais estável, já que teve aqui um impacto, correção, novamente um novo máximo e tem vindo a lateralizar de uma forma mais estável. Outra empresa forte, como a BP, a BP cotada no Reino Unido, verificamos também ter tido um mesmo comportamento um pouco similar à Total, mas umas correções mais explícitas. Isto para não entrarmos noutras empresas como ExxonMobil ou mesmo a Petroxina, a Chevron ou mesmo a ConocoPhillips, porque elas todas iriam revelar correções. Então o setor tem estado fortemente pressionado, ou pelo menos tem estado pressionado a curto prazo. Verificamos que não tem tido uma correlação muito fiel à matéria-prima. Sabemos é que as empresas do setor Petrolífero têm estado pressionadas e a galopinologia não tem passado disso. Eu retirei as médias móveis do gráfico para termos aqui uma análise técnica mais limpa e também ir ao encontro dos investidores. Certamente poderás ter uma outra forma de analisar, apenas por suportes e resistências, outros também poderão incluir linhas de tendência, outros poderão ter outras formas de analisar. Vou colocar assim, vamos analisar o que é que está a passar com a galopinologia a curto prazo. Se analisarmos este movimento desde que realizou este mínimo em Março, acaba por criar este movimento em zig-zag, encontrará aqui uma resistência nesta zona dos 12€ por ação e acaba por cair, regressando novamente a esta zona dos 9€ e 6€ por ação. Reage, volte, novamente uma pequena reação e está a lateralizar aqui nesta zona. E para termos aqui uma percepção um bocadinho melhor sobre a galopinologia, convém reduzir ao gráfico semanal e verificarmos o que se tem passado a longo prazo com o título. Verificamos que desde a sua abertura cria aqui um máximo na zona dos 20€ por ação e analisando o gráfico desde o seu início verificamos que a galopinologia está aqui num arranjo, num período de lateralização forte. Apesar de ter este movimento, corrigiu e depois tem lateralizado. Podemos aqui analisar esta zona dos 9€ e 6€ por ação como a zona mais relevante, pelo menos neste momento, já que foi anteriormente suporte, resistência, suporte, aqui uma quebra, recupera, esta zona é suporte, 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 quebra e reage novamente. Há aqui um reteste e reage novamente e está aqui nesta zona. E se analisarmos um bocadinho melhor, sabemos que esta zona toda, marcada aqui que eu estou a mencionar a azul, é uma zona de suporte relevante para a galopinologia. Só esta zona de suporte tem uma amplitude na hora em dos 15%. Por isso, para aqueles investidores a curto prazo poderá-se tornar mais difícil, mas para aqueles investidores com uma perspectiva de longo prazo não ligam-me tanto a esta amplitude. Irão entrar com tranches durante, nesta zona, com perspectivas futuras a longo prazo. Mas será que realmente temos aqui sinais favoráveis a longo prazo? Certamente é uma pergunta que muitos fazem, no entanto, se analisarmos aqui, verificamos que temos aqui, na zona então dos 18, 20, muito próximo dos 20, uma zona de resistência, verificaríamos que realizou este mínimo, este topo, acaba por realizar este mínimo mais alto que o anterior, acaba por fazer o rompimento deste anterior topo, um duplo fundo, aqui faz um reteste, acaba por invalidar a possibilidade de vir a evoluir, criar uma estrutura de mercado ascendente, teria que respeitar aqui esta zona e evoluir e criar um novo topo. Não o fez, estamos aqui num período mais lateral. Agora, perspectiva e muitas expectativas reside aqui nesta zona, se teremos ou não uma mudança de comportamento para regressar, ou pelo menos haver aqui uma recuperação e a regressar para esta zona dos 12, 13 euros a médio prazo. No entanto, se analisarmos o gráfico de área, verificamos que aqui o mínimo está na área dos 7, 74, verificamos que tem lateralizado nesta zona de suporte. No entanto, se analisarmos os movimentos internos, também convém mencionar esta linha de tendência, unindo este topo, este topo e este topo em uma zona de resistência, esta zona dos, eventualmente dos 9,50, 9,80, mas se analisarmos apenas a última queda, verificaremos o quê? Um fundo mais baixo que o anterior, um topo mais baixo que o anterior e novamente um fundo mais baixo que o anterior, temos aqui um topo mais baixo que o anterior e estamos aqui com uma tendência de mercado descendente. Enquanto isto não for quebrado, não vamos ter aqui uma galp energia a reverter o caminho. Possivelmente alguns investidores poderão estar a fazer uma pergunta e então, Gil, o que é que consideres que pode acontecer com a galp curto prazo? Eu diria que, apesar de estarmos aqui nesta zona, para já não existe evidências concretas de reversão, não temos essa confirmação, temos zonas, sim, estamos numa zona interessante, poderá haver aqui uma reação em alta, mas poderá ser limitada, isto porque se analisarmos aqui um bocadinho mais de perto estas linhas, ou colocarmos aqui topo, novamente uma união deste, faz aqui um reteste, está aqui nesta zona, há aqui uma quebra, no entanto não tivemos aqui força, um impacto, sabemos que nesta zona, já fez, então um, dois, está aqui na tentativa de recuperar os 9,06€ para ação, sabemos que na sessão de hoje está a corrigir, atualmente a galp está a desvalorizar 1%, um pouco mais de 1%, verificamos que mesmo que venha a reagir este possível impacto é limitado, temos aqui uma zona de resistência mais de curto prazo, nos 9,82€, sabemos que a zona mais relevante de resistência a curto prazo também, está aqui nos 10,49€ e para já não temos perspectivas mais positivas, poderíamos até incluir aqui as médias móveis, para termos aqui uma percepção, verificamos também que a média móvel exponencial 200 períodos está aqui um bocadinho acima, está nos 10,92€, verificamos que as médias móveis exponenciais 17 e 34 períodos ainda não estão favoráveis para a compra, necessitaríamos sim, era um movimento forte de tendência, correção, estabilização para poder vir a evoluir, para já não temos. Face ao comportamento da galpinergia nesta zona de suporte, outros investidores poderão estar me a fazer outra pergunta, que será a hora de reforçar neste momento, sair ou de esperar que a cotação venha aqui a recuperar, porque muitos investidores poderão estar posicionados aqui acima dos 10,50€, outros poderão estar aqui posicionados acima dos 12,50€, já que tivemos anterior movimento ascendente, correção, poderão ter aqui entrado, poderão ter entrado aqui nesta zona dos 12,50€ por ação e, como sabemos, com a forte queda que houve no petróleo, pandemia, nos meses de fevereiro e março, logo no início da pandemia, houve aqui fortes correções no mercado e a galp também não saiu ilesa disso, tivemos aqui fortes quedas, alguns investidores que não utilizam também stop losses poderão estar ainda posicionados na galp e agora tem que decidir se o que fazer com a ação, esperar, reforçar ou sair. Sabemos que estamos numa zona interessante, sim, nem todos os investidores poderão ter a capacidade de vir aqui a reforçar a sua posição para fazer um preço médio mais acessível, sabemos que para aqueles que têm realmente capacidade financeira e possam comprar duas vezes a sua posição inicial, poderiam estar aqui a reduzir o seu preço médio para metade e, para aqueles investidores que estão posicionados na zona dos 12,50€, se fiessem a reforçar nos próximos dias, agora vamos aqui colocar 12,50€, poderiam ter aqui logo um preço médio na zona dos 10,75€, um preço muito mais acessível para ser atingido a curto e médio prazo do que propriamente regressar aqui a esta zona dos 3€, 12€ por ação. Para aqueles investidores que se posicionaram aqui nesta zona dos, eventualmente, 10, 11€ por ação, tendo a capacidade para reforçar, iriam colocar o seu preço médio na zona dos 10, um preço bastante mais acessível devia ser atingido a curto prazo. Contudo, existe também a possibilidade de realizar estes reforços e o mercado cair e também estaríamos aqui a aumentar os prejuízos. Por isso, convém ter muito cuidado, analisar o que realmente pretendem fazer, qual é a vossa perspectiva curto, médio e longo prazo, se podem ou não aguentar esta posição ou vir a fazer reforços nos próximos tempos, caso venha aqui a confirmar esta zona, eventualmente até poderá haver aqui um rompimento, fazer aqui um rompimento desta zona dos 9,04, regressar à zona dos, eventualmente, 8,75€, 8,50€ e posteriormente vir aqui uma reparação para esta zona, não sabemos o que é que vai acontecer, o importante é que tomes as tuas decisões, analises realmente o que é que pretendes fazer e se podes realmente esperar mais tempo e verificar o que é que vai acontecer com o mercado e especialmente com a galpina de energia. Não é fácil para aqueles investidores que estão aqui posicionados acima que venha a evoluir rapidamente para este valor, não, certamente levará meses até recuperar novamente esta zona dos 13,50€, mas para já temos que ver o que se... vai estabilizar nesta zona, se vai respeitar o anterior fundo e se não teremos a realização de um novo mínimo aqui abaixo dos 7,74€, eventualmente, com um possível target de 7,45€. Isto seria o cenário menos positivo que poderia existir na galpina de energia a médio prazo. Fazendo aqui um resumo e também explicar como é que eu faria caso estivesse tanto interessado para iniciar compras como para reforçar, mesmo tendo aqui um cenário também de prejuízo na hora em dos 20%, 30%, mas com capacidade para reforçar, como é que eu faria? Eu, Gil. Analisando então o início para compras, eu iria esperar um rompimento ou aqui uma mudança no comportamento no gráfico horário. aqui uma recuperação desta zona dos 0,6€, um reteste e eventualmente iria entrar aqui nesta zona, mas teria que acompanhar o gráfico de uma hora para uma possível entrada com perspectivas de muito curto prazo. Eventualmente aqui nesta zona de 9,70€, 8,50€ e pouco mais iria sair. Seria a minha perspectiva de muitíssimo curto prazo. caso eu estivesse com prejuízo de 10, 20, 30% na cotação, mas com capacidade para entrar, eu iria esperar o rompimento desta zona, já que estou contra a tendência, estou na zona de compras, mas não está a reagir. Houve aqui uma reação, mas neste momento não está aqui a reagir, está a haver aqui uma acumulação de compras. Poderíamos ter aqui o rompimento para sacudir alguns investidores que estão aqui posicionados. sabemos que ele poderá regressar a esta zona do anterior mínimo, então iria iniciar apenas um lote aqui no rompimento abaixo dos 904, iria esperar por uma recuperação ou não, porque ele poderá não recuperar. Se ele recuperasse esta zona dos 906, iria reforçar com um outro lote, seria um cenário. Caso ele não reagisse aqui nesta zona, eu iria esperar então para fazer a reforça aqui nesta zona, aqui no mínimo. Seria os dois cenários para reforços. O que é que eu depois mudaria? Eu não iria esperar para que a galpa de energia viesse a evoluir para o preço médio. Eu iria aproveitar estes reforços para sair positivo nas resistências mais relevantes, que seria aqui entre os 10 e os 9 euros por ação. Iria sair positivo, colocar esse dinheiro no bolso, esperar que houvesse aqui a retração e se as condições do mercado e se também houvesse aqui uma estrutura interessante, voltar a reforçar os lotes que eu coloquei aqui, colocar novamente aqui para possíveis trades de mais de curto prazo para diminuir sempre o prejuízo que a posição anterior que estivesse aqui, ou eventualmente aqui, pudesse ser reduzida. Também acredito que se eu estivesse também naquele cenário de estar a perder mais de 30% e não tivesse capacidade para reforçar nem esperar muito tempo para uma recuperação, terei que definir então um stop loss, mesmo uma zona para sair. Ou se eu espero aqui a quebra e uma recuperação, que seria um sinal para eu aguardar mais algum tempo, para poder sair a um valores melhores, ou realmente definir aqui um valor para onde é que eu vou sair. Torna-se mais complicado aí porque se tivermos aqui uma quebra e se o mercado ainda ficar com um sentimento de mercado mais negativo, ele cair para esta zona, a curto, médio prazo, estaríamos aqui a aumentar o prejuízo, ou neste caso a desvalorização do capital investido em mais de 15% a 20% e certamente que alguns não estão nessa disposição de aguentar isso. Eu sei que é uma situação delicada, mas terás que definir aqui um stop loss nesta zona, se realmente pretendes sair ou tens a necessidade de sair por motivos particulares e não possas estar aqui com tempo para aguardar uma possível recuperação das ações da Galp Energia. Desejo que te faças a melhor escolha em relação ao comportamento da Galp Energia e desejo-te uma boa semana de trading. Tchau. Um abraço.